E aí pessoal, beleza? João Miranda falando com vocês, ó, aqui no fundo aqui, ó, é uma, é um autorretrato meu. Ai, tá pegando a televisão aí. Ali é o Pequeno Príncipe, a Sara tá ali só espiando. Aí nós estamos vendo aqui, ó, o mate de fundo aqui, ó. Ó, nós vamos falar o seguinte nesse vídeo. O que você quer falar nesse vídeo, Sara? Eu nem sei o que eu quero falar. Eu não sei. Nem eu quero saber, não quero saber de nada. Aí, não, eu vou falar o seguinte, é... Fala, fala o que tu quiser. É, eu vou falar, vou falar, vou falar o seguinte. É, será que existe preconceito ainda na humanidade? Vem aqui, senta aqui. Vamos conversar aqui. Vamos ver aqui, a respeito das crianças, que as crianças entendem mais do que eu. Né, mate? Aí sentou bem na frente do mate, aí me ferrou. Ó, aí tu sabe o que é preconceito? Ai, calma. Eita, eita. Eita, mãe. Tu sabe o que é preconceito? Tu sabe o que é racismo? Raça. Não, é, racismo é da cor, né? Racismo é, por exemplo, aí eu vou numa loja e eu tô com a barba, né? Aí a mulher olha assim pra mim e ela não quer atender. Ali é racismo, entendeu? Eu acho que é isso, né? É mais ou menos isso. Aí racismo também tem a ver com a cor da pele. Por exemplo, vamos supor que eu seja negro, né? Pretão, negrão, tá? Aí eu entro dentro de uma loja, aí tem atendente, os atendentes são brancos, aí eles não querem me atender porque eu sou negro. Aí é racismo, entendeu? Aí, por exemplo, eu tenho tatuagem no braço. Aí se eu for numa loja e a pessoa se recusar a atender porque eu tenho tatuagem, isso aí é racismo. Entendeu? Não pode. Mas eu acho que vai dar direitos autorais porque tá passando o mundo de bita, aí vai chegar lá no YouTube e vai subir. Aí vai dar direitos autorais. Esse vídeo não vai monetizar, mas tudo bem. Então, assim, o que que tu acha? O que que tu acha? Se você for numa loja, eu já sofri preconceito, certo? De várias pessoas, assim, de eu ir em algum lugar por causa que eu tenho tatuagem, às vezes até a barba, né? A pessoa não gosta, aí olha assim de cara feia, assim. Aí o que que tu acha, assim, de pessoa que não quer atender as outras pessoas porque ela se veste, por exemplo, que nem você. Tá com uma calça florida, aí com uma roupa do gatinho. Aí se você chegar dentro de uma loja, assim, a pessoa não querer te atender. O que que você acha dessa pessoa, assim? Sem respeito. Não tem respeito? Não. Ah, e o que mais? E que a pessoa, assim, não quer se encontrar, tem nem... Tipo assim, nem... e também não gosta mesmo não conhecendo. Entendi. Então você acha que a pessoa que ela, se você for na loja e não for atendido, ou então em qualquer lugar, até na rua, né? Porque a gente vê até na rua preconceito. Às vezes essa pessoa tá andando... Outro dia eu vi um vídeo, o rapaz com o negócio do nazismo. Isso aí tu não vai saber o que que é o nazismo. Depois eu te conto. Aí o cara tá com um bracelete aqui, com o negócio do nazismo. O nazismo eles queriam... o rito, né? Queria matar todo mundo. Eles queriam uma raça ariana, raça superior. Mas depois eu te conto direitinho. Eles queriam que no mundo inteiro tivesse uma raça só. Aí Deus... Deus fez os negros, os brancos, né? Os pardos. Aí, por exemplo, a minha cor da pele é diferente da tua. Tá vendo? É diferente. Aí da tua mãe é diferente. Aí, né? Aí vai indo, vai mudando. A minha mãe é mais ou menos. Ela é mais ou menos. Tua mãe é que cor, mais ou menos? Ela é mais ou menos dessa cor aqui. Meia amarelada, ela falou pra você aqui. É. Mas você é branquinho, ó. O Marte é branquinho, né? O Marte é bem branquinho, ó. É que ele é recém-nascido, né? Sete meses, ela é muito recém-nascido. É. Mas não pode discriminar, né? Eu, uma vez, ó. Vou contar uma história pra você. Eu fui no mercado. Aí chegou no mercado. Eu pedi emprego pra mulher. Aí... Eu não sei se eu falo a raça dela. Eu não vou falar, né? É melhor, né? É melhor a gente ficar quieto pra preservar a pessoa. Aí ela pegou e... Aí... Arrumei tudo. Eu tava com a manga comprida. Que naquele dia tava frio. Aí ela falou, não, o emprego é seu. Não sei o quê e tal, tal. Aí eu falei, pô, beleza, legal. Eu voltei duas semanas pra entregar as documentações. Quando eu cheguei pra entregar os documentos... Isso lá em São Paulo, hein, pessoal? Tô falando sério, né? Quando eu cheguei pra entregar os documentos... Ela me viu de tatuagem. A tatuagem, né? Que é a carpa, assim e tal. Sabe o que ela fez? Ela falou pra mim que o rapaz que tinha saído... Ia voltar a trabalhar. Aí eu falei, ué? Mas a senhora me contratou, né? A senhora me contratou. Ela falou, não, mas o rapaz vai voltar a trabalhar. Sabe o que ela fez? Ela viu minha tatuagem e ela me discriminou pela tatuagem. Aí eu fui embora. Aí foi... Deu uns três meses, mais ou menos. Eu vendi o meu computador e aí eu comecei a pintar de novo. Em 2018, isso. Foi um dos grandes motivos que eu comecei a pintar de novo. Foi isso e foram outras coisas, né? Não vem ao caso. Aqui eu quero falar mais de racismo. E das pessoas, assim, que discriminam. Né? Também estão. Aí, vem cá. Vem, vem, que você quer... Eita. E aí, o que acontece? Então, não pode discriminar, né? A gente não pode discriminar as pessoas, porque... Ela tem uma determinada cor, né? Opa! Eita, meu Deus! Ele se joga. Ó lá, Marti, dá oi pro pessoal. Ó. Ele quer dormir, né? Ele já tá com sono, tudo. Então, é isso, né, pessoal? Não discrimine as pessoas. O que mais? E também não me esconda o que você tem no corpo. É. Aí, fala pro pessoal aí, né? Tenha o respeito com as pessoas. Tá. Tenha o respeito com as pessoas. Fala aqui na câmera, sim. Tá. Tenha o respeito com as pessoas, assim, com quem você gosta. Uhum. Tem que respeitar a mãe, né? A mãe, o pai. E aí, pô, assim, família. Todo mundo da família tem que respeitar, né? Os pequenos são os que ainda estão aprendendo, né? Por isso que tem que respeitar. Por causa que, de vez em quando, quando a gente vai dar a coisa certa, a gente não precisa aprender isso. Então, por causa que a gente já sabe daquela lição. É, é isso aí. Tá vendo? Por causa que a gente já sabe daquela lição. É isso aí. E na arte tem muito disso aí, né? Discriminação. Então, não discrimine ninguém. E não, não, quando vai conversar com uma pessoa, olhe no olho da pessoa. Não fique olhando pro pé, né? Nem por baixo, pra ver a roupa da pessoa. Nem tatuagem, nem nada. Olhe sempre pro olho da pessoa e converse com ela, né? E nunca olhe pra baixo assim, porque é falta de respeito, né? Então, vamos lá. Aí o Marte daqui a pouco vai querer dormir, já tá coçando a cabeça, né? Olha lá. Já tá puxando minha barba. E é isso aí. Dá tchau pro pessoal, então. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. E lembre-se, sem discriminação, muita educação. Tem que bater naquele botão aí, tá aqui. É, vai lá, aperta lá. Tchau, pessoal.